Uma expectativa muito grande, que eu já estou já pegando a roupa do guarda-roupa para ver como é que eu vou para lá, como é que eu vou arrumada. Então, assim, uma vitória muito grande para nós ilienses e região. Essa conexão do projeto integrado mina, ferrovia e porto, ele vai trazer uma nova realidade aqui para a Bahia, com desenvolvimento, geração de empregos, enfim, trazendo a Bahia para uma nova realidade, uma nova dimensão para o estado da Bahia em relação ao Brasil. Os benefícios, eu penso, serem muitos, né? É um empreendimento imenso e que a gente fala diretamente da questão de emprego e renda. São 28 comunidades do entorno do empreendimento, mas 78% hoje é o percentual de pessoas do local empregadas no projeto. Há 13 anos eu acompanho essa demanda, desse sonho, para mim e para muitas pessoas daqui do entorno das comunidades, é um sonho realizado. Tive muita dificuldade na vida, entendeu? Sou uma pessoa que sou inteligente no trabalho, de crescimento, mas não teria uma oportunidade que eu tenho hoje. Através de mim, já trouxe outras pessoas para trabalhar aqui e hoje eu vivo bem com o salário que eu recebo aqui. Estamos felizes demais em saber que o presidente da nossa nação, do nosso Brasil tão amado, está aqui para dar um ok, para estar positivando, não é verdade, essa construção. Isso é bom demais, é muito positivo para todos nós. As pessoas estão muito esperançosas, todos muito felizes, alegres, contentes com esse empreendimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti